A Igreja de Jesus é diferente Não tem prata, não tem ouro, nem troféu É revestida de pureza e santidade Os seus olhos estão feitos no céu Os olhares deste mundo sedutor A persegue para ver-se a seduz Mas percebem que ela é aliançada A Igreja é a noiva de Jesus Ela anda em sinceridade Os prazeres desta vida não a seduz Este mundo não é enamorada O seu alvo verdadeiro é Jesus Neste mundo há virgens e rainhas Ataviadas para conquistar do rei do amor Porém a Igreja deste mundo não quer nada Sua beleza é a glória do Senhor A Igreja de Jesus é perseguida Por aqueles que não podem conquistar Porém isso não lhe serve de embaraço Porque breve o seu noivo a vem buscar Ela anda em sinceridade Os prazeres desta vida não a seduz Este mundo não é enamorada O seu alvo verdadeiro é Jesus O seu alvo verdadeiro é Jesus O seu alvo verdadeiro é Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Como o jardim precisa de flor Como o dia precisa de sol De sua luz e do seu esplendor Como o aflito precisa de paz O desesperado precisa de amor Como a noite precisa da luz Eu preciso também de Jesus Eu preciso também de Jesus Eu preciso de Jesus Como a criança precisa de amor Como o crente precisa de fé De andar firme no Senhor O preso de ter liberdade O preso de ter liberdade Como o cego deseja ver na luz Eu preciso de Jesus Tu precisas também de Jesus O preso de ter liberdade O que noite brilhante E tão linda As estrelas no céu a brilhar O Senhor contemplando os seus servos Que estão no tempo a orar Tudo aqui tem seu brilho perfeito Como brilham as águas do mar Brilha o homem que prega a verdade E de Cristo mostra os seus sinais Brilha o riso, a alegria, a beleza Só não brilha tristeza Só não brilha a tristeza Que no céu não há Brilha o sol, a lua e as estrelas Brilha tudo que no mundo há Só não brilha a tristeza Só não brilham as trevas sem luz Mas o crente em Jesus O céu vai brilhar Brilha o sol, a lua e as estrelas Brilha o sol, a lua e as estrelas Brilha o sol, a lua e as estrelas Para sempre estão a brilhar Brilham os rios, não vale a correr Como brilha a areia do mar Brilha o sol na manhã orvalhada São brilhantes as moradas que vamos morar Brilha a igreja quando está orando Brilha os crentes que têm um milhão Sem humilhação ninguém vence Deste mundo as grandes provações Brilha tudo que é consagrado O crente em pecado não vai para o céu, não Brilha o sol na lua e as estrelas Brilha tudo que no mundo há Só não brilham as trevas Música 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 Missionário Tu que levas pelo mundo A mensagem de Jesus o Salvador Missionário, não queiras recuar A mensagem Jesus Cristo te dará Missionário, és um voluntário Não podes para trás olhar É Jesus teu comandante Que ordena Ele avançar Anuncia que Jesus vem nos buscar Só os santos com Ele subirão Anuncia onde quer que seja Com Jesus vencerás a peleja Missionário, és um voluntário Não podes para trás olhar É Jesus teu comandante Que ordena Ele avançar Meu irmão, se tens chamada Para o Evangelho anunciar Não tem mais Tens na mão, santa espada A mensagem de poder Deus te dará Missionário, és um voluntário Missionário, és um voluntário Não podes para trás olhar Missionário, és um voluntário É Jesus teu comandante Que ordena Ele avançar É Jesus teu comandante Que ordena Ele avançar É Jesus teu comandante Que ordena Ele avançar A mensagem de poder Que ordena Ele avançar Eu irei partir para tão distante Para terras estranhas Mas vou confiante Estou seguro Por aquele que me enviou Sem temer a nada Nessa estrada Seguindo o coro Sem temer a nada Nessa estrada Seguindo o coro Eu partirei Cheio de emoção Eu falo saudades No meu coração Igreja querida Eu te amo Mais que mais Mas vou cantando Porque Jesus comigo vai Mas vou cantando Porque Jesus comigo vai Quando eu chegar Quando eu chegar Naquela terra desconhecida Eu te amo Porque Jesus Cristo é a vida Ele prometeu Comigo está Então preciso O evangelho Anunciar Então preciso O evangelho Anunciar Eu te amo 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 E por isso sua ira se acendeu Todos desmaiaram de terror Na presença inconfundível do seu julgador Naquele dia da grande reunião Trigos e línguas todas se ajuntarão Perante o trono do Cordeiro do Senhor Muitos homens desmaiaram de terror Porque ali os grandes livros se abrirão E suas culpas lhes condenarão E sentirão o grande arrependimento Porém já não é mais tempo a porta se fechou Terá início a grande separação Os filhos da luz e os filhos da perdição Os que estiverem à esquerda de Jesus O fogo eterno já este queimarão Porém os salvos que já vivem com a luz Que desprezaram este mundo de ilusão Irão gozar por toda a eternidade Na gloriosa cidade preparada por Jesus Do céu de ceira a nova Jerusalém Vela cidade que o Cordeiro é sua luz E viveremos por toda a eternidade Este mundo teve fim da ar Este mundo teve fim da ar Sem querer a Jesus aceitar Jesus prevê em seu povo buscar Nós estamos esperando A volta do Senhor Jesus Para irmos com Ele morar Na cidade de Gozo e Luz Amigo, por que não aceitar A Cristo, o Senhor Jesus Este amigo tão bom e fiel Que é por nós Jesus é um amigo leal Ele provou o seu amor Quando na cruz expirou Foi por nós que seu sangue derramou Para salvar o pecador Vivia no mundo perdido Eu era um vencido Jesus me salvou Graças dou a Jesus Pela minha salvação Pela promessa de nos ver Deus do céu Deus do céu Eu vivia neste mundo, sem ter paz nem consigo Era grande o meu sofrer Um dia encontrei Cristo, com seu amor bendito Transformou o meu viver Eu vivia a vida, muito triste e abatida Nas trevas não tinha luz Hoje a Jesus conheço, meu louvor lhe ofereço Já ganhou em minha luz Neste mundo iludido, a Jesus não conhecia Só via tristeza em mim A Jesus eu não queria Pensando até que a vida fosse liberta por mim É só Jesus Que alivia meu sofrer Só em Jesus Nós devemos crer É só Jesus Que alivia meu sofrer Só em Jesus Que alivia meu sofrer Que alivia meu sofrer Oh, minha ovelha perdida Que se desgaiou Jesus te chama agora Ele é o seu pastor Deus te chama, dizendo Filho vem, eu sou o teu pastor, vem, ovelha vem. Jesus quer te salvar, minha ovelha vem, ao céu eu quero te levar. Vem, oh minha ovelha, volta para o dedinho, onde já desfrutaste. Maravilhas, meu, lembra que Jesus é a paz, amigo e pastor. Por isso, Ele te chama agora, volta ao brinheiro, amor. Vem, ovelha vem. Jesus, tu quer te salvar. Amém. 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 Perdoa-me, oh Deus, tens de mim com paixão Eu sou um ser um Deus, fica no meu coração Eu sei que lá no céu, está meu galanã Perdoa-me, oh Deus, segura em minha mão Para eu chegar no céu, guarda o meu coração O mundo é muito mau Existe tentação E por isso eu te peço, oh Deus Dá-me tua proteção E por isso eu te peço, oh Deus